Música Cara, o surf pra mim significa muita coisa, não tem como eu falar o que é o surf, pra mim é apenas uma frase. Música Mudou muita coisa na minha vida, creio que mudou cem por cento a minha vida. Música De onde eu venho não é fácil nada, não é fácil nada pra ninguém. Me ajudou muito a sair do mundo que eu vivia e a enxergar outras possibilidades. Música É muito difícil, mas nunca, nunca será impossível. Música Eu acreditei e sigo acreditando nisso. Surfe na veia, galera. Música 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 Sim, sim. 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 Sim, sim.